Se o hiperfoco fosse o poder do TDAH, você o controlaria e usaria todo dia, certo? Mas no fundo, você sabe que não é assim que funciona. Durante dias, você acorda disposto a ser mais produtivo, mas vai dormir preocupado por ter feito muito pouco. Eu criei um método que me ajuda a driblar isso, e você também pode aprender no primeiro link da descrição. É porque, tipo assim, eu acho que a gente tem muito... É literalmente uma rotina, tipo... Eu gosto de fazer as coisas sempre no mesmo horário, tipo, acordei, tomei meu café naquele horário. Tipo, em café é super importante pra mim, tipo... Se não acende, né? Eu tenho uma rotina certinha, tipo assim, o que fazer em cada horário. Tanto é... Isso até é do TDAH, né? Tanto é que quando algo foge da nossa rotina, a gente fica perdido. Tanto é que eu tive que trabalhar muito com a psicóloga sobre isso, que eu falava assim, caramba, às vezes eu me programei pra ter aula toda. Aí chega lá, por exemplo, fui lá pro ambulatório, pra UBS, cheguei lá, não tem paciente. Aí a gente é dispensado, né? Aí você fala assim, e agora? Acabou meu dia. Vou fazer o quê? Vou ficar esperando até 4 horas da tarde pra outra aula? Tipo assim... Aí a minha psicóloga falou assim, cariele, você tem que aprender a se moldar. Tipo, não é... A gente tem que ter horário pra tudo. Eu falo assim, mas é muito difícil. Tipo assim, eu me programei pra ter aula o dia todo. Aí eu falo, vou fazer o quê? Em duas horas. Tipo, pra gente, a gente não tem... É como se abriu isso um buraco na tua agenda, assim, que você não perdeu. Exatamente. Só que hoje eu aprendi a moldar isso. Eu falo assim, cara, não tem paciente. Vou pra casa, vou sentar ali, dá pra estudar meia horinha. Então, vou estudar meia horinha, sabe? Então, é importante. Tipo, qualquer minutinho, porque a gente tá num... Eu, né, tô num período super puxado, com a grade horária imensa. Então, qualquer horáriozinho de 30, 40 minutos, hoje em dia é lucro, entendeu? Antes, pra mim, eu falava assim, não dá pra fazer nada. Hoje em dia tem que dar pra fazer alguma coisa. É. E o que eu acho interessante é o seguinte. Você falou da... De, assim, se muda uma coisa do teu horário, assim, se sai fora do que você aguardava, do que você esperava, você sente como se bagunçasse o teu dia. Sim. O que eu sinto também, como TDAH, é o seguinte. É mais ou menos parecido que assim. É como... Eu sou meio bagunceiro, tá? O meu escritório que fica ali, do computador, é todo revirado. Mas eu sinto de tá cada coisa. Então, a Carol, minha esposa, ela vai lá, ela arruma as coisas assim. Aí eu não acho mais nada. Ela falou, não, mas tá lá. Eu só mudei de lugar. Eu tirei daqui, botei aqui. Não, mas você tirou. Eu não acho mais, entendeu? É desse jeito. Mas hoje, é igual o médico me explicou, né? Querendo ou não, a criança... Criança, quando a gente é criança, a gente tem uma hiperatividade maior, né? A gente é mais bagunceiro, né? O TDAH, ele é mais bagunceiro. Tem água aí ainda? Tem? Tem. Deixa um pouquinho. Só que a gente vai se moldando. Eu, pelo menos, fui me moldando. Tipo... Porque eu sabia que se eu não me organizasse, eu não ia achar nada. Tanto é que quando eu era no ensino fundamental, teve uma época que minha mãe pegou meu caderno. Eu lembro até hoje, era até de matemática. Tinha um monte de lição sem fazer. Eu achava difícil. Isso foi na época do colégio? Sino fundamental. Eu achava difícil, eu falava assim, não vou fazer, né? Eu lembro até hoje, minha mãe falou assim, que desorganização. Me pôs, sentou lá na mesa, fez eu fazer os exercícios tudinho. Tipo, no final de semana. Eu tive que fazer tudo. E eu lembro, às vezes, assim, que eu tinha muita dificuldade. Era que, por exemplo, hoje era aula de matemática. A matemática tinha lá os horários, né? Matemática, português, história. O TDAH, ele é tão bagunceiro, que ele não leva os cadernos que tem lá, assim, né? Aí, o que ele faz? Leva um caderno de outra matéria. Aí, vai lá e coloca a matéria de um na de outro. E aí, vira uma bagunça. Tanto é que até o ensino médio, às vezes, acontecia isso comigo. Tipo, assim, até uma colega minha falou assim, amiga, mas por isso que tem dificuldade. Tá tudo bagunçado. Tipo, ela abriu o meu caderno, tava tudo bagunçado, né? Eu falei assim, não, vou ter que mudar isso aqui. Porque eu esqueci o caderno e escrevia na outra, tipo, de outra matéria. De outra matéria. Até isso, eu tive que, tipo, moldar. Eu falei assim, o que eu posso fazer pra melhorar isso? Eu falei assim, eu vou comprar um fichário. Porque se eu esquecer a folha, não tem como eu esquecer. Eu coloco uma folha aqui e depois encaixo na outra. É o que funciona pra mim até hoje. Eu comecei a usar fichário na faculdade. Lá em 2006, quando eu passei, eu já demorei. Que era pra eu ter entrado em 2002, 2006, 4 anos. E quando eu entrei, eu também tinha um fichário por conta disso. Assim, eu escrevia ali na folha, depois eu destacava a folha e colocava no lugar certo. Exato, porque eu não corri o risco de você esquecer, entendeu? Aí foi a coisa que eu falei, caramba, boa ideia. Tchau, tchau.